Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso próximo vídeo da série As Bases da Vida. Você tem acompanhado? Você está gostando? Então, essa série é para a gente relembrar coisas importantes que a gente já sabe, mas que ajuda muito a gente viver com a vida mais ilimitada, mais com potencial desperto, com mais dignidade de viver a vida, com mais qualidade. Então, olha só, a gente já falou quem eu sou, da onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, como eu vim parar aqui, né? A gente já falou da nossa história, os traumas, criança interior, eu, meu pai, minha mãe, né? Tudo aí nos vídeos anteriores. E agora, nesse vídeo, vamos dar continuidade a essas bases da vida, para ver como nós podemos viver cada vez melhor diante dos desafios que se apresentam em nossa vida. Então, hoje a gente vai falar, começamos nesse desenvolvimento, continuamos nesse desenvolvimento. E o que acontece nesse nosso desenvolver da vida? A gente vai aprendendo, né? Lembra que a gente falou também que o que a gente veio fazer aqui? Uma das coisas é experienciar. E a gente vai experienciando. A gente sai, então, da criança, vai se tornando pré-adolescente, adolescente, e vai indo para a vida adulta. E nisso tudo existe um aprendizado, né? A gente aprende aí com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com a nossa família, com as pessoas na escola, com os professores, com as primeiras vivências da vida, na interação social que nós temos com a vida, com as pessoas, né? E aí a gente vai aprendendo o que? A cultura de um lugar, né? De uma cidade, de um estado, de um lugar. A gente aprende ensinamentos que os pais da gente tinham, que vêm dos pais dele, das famílias dele que nos ensinam. A gente aprende aquilo que aprende de novo na escola, os professores, aprende aquilo que a gente vê dos outros, com as amizades, os colegas, os vizinhos. Então, a gente vai aprendendo e experienciando, experimentando a vida. E nisso tudo, né? A gente vai caindo, levantando, vai tendo dificuldades, vai tendo sofrimento, vai transcendendo e vai indo, né? A vida vai acontecendo, crescendo, assim como vai crescendo em tamanho, porque éramos criança, vamos virando pré-adolescente, adolescente, vamos passando por essas fases que são uma transformação, né? Um desenvolvimento próprio. E aí, todos esses costumes, esses aprendizados, essas coisas que nós vamos vivenciando, experienciando, escola, namoro, tudo o que a gente vai experienciando? Amizades, festas, estar com os pais, entender como funciona o amor, e assim vai indo. O que que isso gera em nós? Vai começar a formar o nosso sistema de crenças. E essa formação do nosso sistema de crenças, a gente vai trazendo até a nossa vida adulta aqui, né? Tudo isso que a gente vivenciou. Então, a gente vai trazendo esse sistema de crenças. Então, de repente, hoje a gente se encontra na nossa vida adulta e olha pra nossa vida, pras nossas situações e diz, nossa, mas eu acredito que o amor é assim, dessa maneira. Por quê? Porque eu vi isso nas minhas experiências, que eu vivi no amor, eu vi isso com os meus pais, com a família, com os familiares. Eu acredito que com o dinheiro funciona assim, a vida é assim. Por quê? Porque eu vivenciei, experienciei isso lá com os meus pais, com a minha família, nas fases, nos trabalhos adquiridos. Eu acredito que o trabalho é assim, né? Então, a gente formou uma base, uma crença, uma estrutura. E essas crenças são o quê? Uma verdade para nós. Nós temos isso como uma verdade, uma verdade que ninguém pode dizer o contrário. Se alguém disser, até mesmo na forma de a gente comer alguns alimentos, né? Que fomos, aprendemos, ensinaram. Só pode comer esse alimento assim, tem outra pessoa que come de outro jeito. E a gente pensa, não, tá errado. A verdade, o certo é assim. Então, as crenças se tornaram certas, verdadeiras para nós. Daquela forma, daquela maneira que nós experienciamos, aprendemos e foi compartilhado conosco, né? Nós criamos, geramos, compartilhamos ali tudo isso. Mas aí a gente olha para a nossa vida hoje e temos desafios. Temos problemas, temos dificuldades. Por que que eu estou assim? Por que que está acontecendo isso? Nós já entendemos no vídeo anterior que tem muito a ver com a nossa primeira fase do pré-infância, né? A primeira infância, a nossa criança ali, o nosso desenvolvimento, eu, meu pai e minha mãe. Toda essa estrutura é nossa. Ali tem muita coisa para ser olhado. Mas depois tem essas nossas crenças que são o quê? A verdade absoluta para nós. Então, se as coisas não estão bem nessa área específica, seja qual for o dinheiro, o amor, a saúde na sua vida, a primeira coisa não é às vezes olhar, ai, não tem, não tá tendo prosperidade. Mas não adianta às vezes simplesmente mexer já na prosperidade, cancelar um negócio ou fazer outro, porque só assim vai dar certo. Tem que também mexer nesse seu sistema de crenças, porque elas são verdades. Se você aprendeu lá e vivenciou, experienciou que os negócios fracassam, a família sempre foi difícil, foi pobre, fracassou, não dava certo, você tem uma crença, você tem um sistema de crenças relacionados a isso. Se você aprendeu que o amor existe traição, existe briga, não é para ser feliz, é uma loteria, você vai ter isso na sua vida agora, nos relacionamentos, entende? Porque é uma verdade absoluta. Não, mas eu era assim lá, mas eu não quero assim, eu quero ser diferente. Mas está formado isso. Então aqui, como você pode melhorar a sua vida sabendo que você é esse ser ilimitado que aprendeu no primeiro vídeo, é desprogramar esse teu sistema de crenças que está te sabotando, que está te prejudicando e reprogramá-los para aquilo que você quer de verdade. E para isso tem que ir a fundo dentro de você, conhecer a sua história, olhar para ela, anotar suas crenças, trabalhar nelas, desprogramá-las, reprogramá-las, viver programado nessas novas crenças. Então, crenças, elas formam hábitos. O que é hábito? Hábito, nós levantamos de manhã, uma das primeiras coisas que todos nós fazemos é escovar os nossos dentes. É hábito. Um dia foi nos ensinado, escove o dentinho, né? Quando pequeno. E a gente veio vindo desenvolvendo. Hoje, não precisa ninguém mandar. É tão verdadeiro que a gente vai lá e automático, quando vê, já está escovando os dentes. Aí diz, olha, já estou escovando os dentes. É uma verdade absoluta. Tem que ser. Não tem como ficar sem. Entende? Então, é um hábito. Crença formou hábitos inconscientes, conscientes. Então, é preciso trocar esses hábitos e criar os novos hábitos para as novas crenças serem validadas. Exatamente. Essas novas crenças precisam ser validadas com novos hábitos. Se você entender isso, você só tem que trabalhar esse processo, desprogramar, reprogramar e criar os seus novos hábitos do que você quer para que agora você tenha sucesso, prosperidade, amor, saúde e tudo bem se você não está tendo nesses aspectos e áreas da vida. Comece trabalhando internamente isso. Depois, nas ações também, nas coisas. Isso é importante. Entende? Então, hoje eu queria falar para vocês isso, né? Dá o que pensar aqui. Nossa, será que a minha situação tem a ver com essas minhas programações de crenças? Com os meus hábitos que eu repito? Por mais que eu diga que não, não vou fazer assim, agora comigo vai ser diferente. Mas eu não mantive um hábito, eu não fiz um novo hábito e o velho hábito continua. E aí eu caio de novo, eu não vou bem de novo? O legal é poder entender isso. É poder perceber e dizer, uau, agora sim eu estou consciente disso. Então, eu vou me observar. Nós, no treinamento pessoal online aqui do Recrise, que a gente realiza, trabalhamos a fundo isso com as pessoas, para olhar profundamente a sua história, ajudá-los a desconstruir aquilo que não serve mais, a reconstruir esse novo ser e fluir com os desafios de vida. Treinamento pessoal online aqui do Recrise. É impactante para esse processo aqui. Se você quiser saber mais, entra em contato aqui nos links na descrição do vídeo. Tá bem? Bom, era isso que eu queria falar hoje sobre as bases da vida. Que isso te fortaleça para você vencer e estar trabalhando em si mesmo cada vez melhor. Tá bom? Um abraço de boas brações e até o nosso próximo vídeo.